Programa do WhatsApp no computador. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo eu mostro o passo a passo para você instalar o aplicativo, o programa do WhatsApp aqui no seu computador ou notebook. Gosta de vídeos desse tipo? Aqui no canal já tem outros vídeos relacionados. Se inscreva no canal, deixa o like, estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Então vamos lá galera, já estou aqui no computador e eu não vou usar o WhatsApp Web. Galera, eu vou instalar o aplicativo, o programa do próprio WhatsApp. Então aqui na barra de pesquisa, aqui em cima na Google, você vai digitar WhatsApp. Vai apertar o Enter. Em WhatsApp você não vai clicar em WhatsApp Web, galera. Você vai clicar aqui na opção de baixar. Então você pode baixar o WhatsApp no seu celular, tablet ou computador. Vou clicar aqui em baixar. Aqui você vai escolher qual é o dispositivo que você está usando, iOS, Android ou Windows. Vou clicar aqui para baixar na própria Microsoft. Clicar para abrir na Microsoft Store. Então eu já abri aqui a Microsoft Store. E vou clicar aqui embaixo em adquirir. Agora é só esperar baixar o programa. Daqui a pouquinho a gente vai instalar ele. Já está acabando já. Vou clicar agora em abrir. Vou clicar em começar. Agora você vai ler esse QR Code, galera. Você vai abrir seu WhatsApp no seu celular. E vai ler esse QR Code. Aqui no canal já tem vídeo de como você pode ler um QR Code pelo WhatsApp. Se você tiver dúvida é só clicar agora no card. Basicamente você vai clicar nos três pontinhos aqui no WhatsApp e no celular. E vai clicar em aparelhos conectados. E vai clicar para conectar um novo aparelho. Já leu o QR Code. Agora é só esperar. E pronto, galera. Fico com alguma dúvida. Coloca aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. E eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu, galera.